Música Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Romanos 7, 6 Você é uma pessoa livre? Pare por um instante e reflita sobre o que de fato significa ser livre. Algumas pessoas imaginam que ser livre é fazer o que desejam e sentem vontade. Mas é pensando assim que muitas pessoas se tornam escravas de seus próprios desejos e vícios, vivem uma liberdade ilusória e permanecem amarradas ao pecado e às suas consequências. O próprio Jesus nos diz, Andar longe de Deus e do ensino de sua palavra não é ser livre, mas é ser escravo do pecado. Viver assim traz sofrimento e culpa. Inversamente, algumas pessoas tentam livrar-se da escravidão, do pecado e da culpa, tornando-se escravas de leis, regras e preceitos religiosos. Daí surgem as mais diferentes doutrinas que ensinam que o caminho para a liberdade passa pelo cumprimento da lei. Acontece que somos incapazes de cumprir a lei de Deus perfeitamente. Logo, assim também não há liberdade. Onde está a verdadeira liberdade? Ela está em Jesus Cristo. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos por aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo. Romanos 7, 6. A verdadeira liberdade não vem pelo cumprimento da lei ou de regras religiosas, mas pela fé em Cristo e no perdão que Ele oferece. Em Jesus somos libertos do pecado, da morte e do poder do diabo. Temos salvação, vida eterna e somos livres para viver voluntariamente uma vida útil no serviço de Deus. Essa vida se traduz no agir amoroso em relação a Deus e ao próximo, não por obrigação, mas de maneira nova, por vocação, com um Espírito livre e voluntário. Oremos. Senhor Jesus, obrigada porque Tu me dás liberdade completa e perfeita, livre. Quero servir e viver uma vida de amor a Ti e ao meu próximo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto